Celebrando o ano novo tibetano 2017. Sejam todos bem-vindos, aqui é Rob Patsy, estou muito feliz de poder dizer alô para vocês aqui do Serenity Ridge. Muito obrigado por estar conosco, estamos testando alguma tecnologia para ter certeza que estão todos online. Tivemos muita coisa acontecendo na última hora nesse webcast. Estou feliz de dizer que temos 300 pessoas participando nesse webcast. Temos 3 mil pessoas tentando entrar e espero que mais pessoas entrem conforme vamos andando. Esse é o ano do Pássaro de Fogo. O Rinpoche vai nos dizer que estamos celebrando, o que é o Loser, que está se celebrando esse ano. Aqui é um ano muito importante no Ligue Minsha, porque é o nosso 25º aniversário. Então foi 25 anos atrás que o Rinpoche, nos Estados Unidos, criou o Ligue Minsha, só um momento. Então o Rinpoche criou o Ligue Minsha, o Instituto Ligue Minsha, que agora chama Ligue Minsha International. Temos 5 centros de retiro ao redor do mundo e vários grupos de prática. Estamos praticando com instrutores em mais de 16 línguas diferentes. Como vocês podem ver no TWR Live, esse ano, especialmente ao redor do mundo, vamos fazer muitas celebrações, retiros, que o Rinpoche está lá, na Europa, no México, onde tem algumas celebrações especiais, que eu sei que já vão haver. E no Serenity Ridge, esse ano, no retiro de outono, o Rinpoche convida a todos para uma prática aqui em junho e julho. Então, vamos fazer, pela primeira vez, uma prática de Serenity Ridge, que é a primeira vez que ocorre no Ocidente. Então, uma celebração no dia inteiro também aqui, vai ser aberta ao público. Teremos comida, música, dança e todos os tipos de coisas acontecendo. E no fim do dia, vamos retomar a Conferência de Ciência e Espiritualidade, que o Rinpoche modera e é o arfitrião. Esse ano, vamos falar sobre meditação como uma cura física e espiritual. E o Rinpoche, quero passar as palavras para você, para que você possa falar um pouco sobre o Lossar, por favor. E aí começamos a apresentar os demais Lamas. Olá a todos, felicidades a todos nesse Feliz Ano Novo, Tashi Dele, Feliz Lossar a todos, a toda a nossa Cyber Sanga, Sanga do Ligminxia, muitos amigos. Estou aqui em Katmandu, no Nepal. Estou com toda uma equipe de pessoas aqui, vocês podem ver. A Seren está aqui, Tashi Dele. E Shianton está ali atrás. Aqui, Lama Kalsan, está aqui. Tenho que me mexer um pouco aqui para você poder ingerir em Chamson. Gishi Jamson é o nosso lama residente na Polônia. Gishi Janton é o residente no Serenete Ridge. E Lama Kalsan é o nosso professor residente no México. Estamos todos aqui, Katmandu, juntos, celebrando o Lossar, juntos aqui. Então, no que diz respeito ao Ano Novo Tibetano, esse ano é o Ano Novo do Galo de Fogo. E na tradição bom, não há uma discussão se é o Galo ou o Garuda. O Ano Novo do Garuda de Fogo, o Ano Novo do Galo de Fogo. Isso não se discute. Estamos celebrando o calendário lunar, que é o Ano Novo Tibetano na Astrologia. E todos os dias de nossa vida são um novo ano, porque esse dia nunca aconteceu antes, esse dia nunca vai acontecer de novo. Esse dia é o dia mais importante. Então, acho que como um praticante, como um ponto de vista do praticante, para nós, eu penso que é muito importante entender que já ouvi vários professores diferentes explicando um pouco essas mensagens sobre o novo ano, e eu não quero explicar dessa forma. Eu quero dizer que o que fazemos do nosso dia não é questão de diferentes tradições, diferentes formas de entender o Ano Novo. É apenas entender que a cada momento, a cada dia é importante para nós. Então, para nós, como o Rob explicou, eu sinto que esse é um ano muito importante para nós, porque especialmente temos essa ênfase na Cyber Sanga, a Cyber Sanga Sagrada, nossa comunidade internacional, um ponto principal é que estamos tentando nos conectar. E conexão é algo que, dentro da família, tentamos nos conectar uns com os outros, como estudante e professor, tentamos nos conectar, ter uma relação mais pura, mais profunda, e no sentido de Sanga tentamos nos conectar mais. Então, a Sanga Internacional, no passado, não teve tanta conexão forte. Eu sei porque eu viajei para diferentes lugares, e cada um de vocês eu conheço, conheço as histórias de vocês, aí quando eu vou para o próximo lugar, eles não sabem nada de vocês, e da mesma forma, cada lugar diferente, as pessoas não se conhecem muito, não tem essa conexão. Então, a Ligninche Internacional, estamos cuidando muito dessa conexão, colaborando juntos, fazendo decisões importantes para dirigir nosso futuro juntos. Da mesma forma, nesse ano específico, estamos insistindo muito nos webcasts, então, agora estamos com os Facebook Live, então, estamos tentando, sentindo mais conexão entre nós, isso é muito verdade para nós, porque eu estou fazendo o Facebook Live, eu vejo pessoas, os rostos, algumas perguntas, comentários, então, eu sei tudo o que está acontecendo, isso me faz sentir mais conectado com todos vocês, e eu gostaria de enfatizar, realmente, nesse ano, bastante, enfatizar, como podemos nos conectar uns com os outros, de forma mais profunda, e mais frequente, e é uma coisa excitante, que em março, agora, vamos ter, eu vou mencionar isso depois, também, provavelmente, mas vamos ter dez dias, de práticas, cada dia, essas práticas serão guiadas, designadas por um dos ex-instrutores, de diferentes lugares, diferentes línguas, então, não sei se tem 14, 15, 16 línguas diferentes, então, só quero dizer que estou muito animado, muito feliz, de conectar com vocês todos, e nos conectarmos, então, espero que isso continue, continue a trabalhar com todos os professores, alunos, penso que agora, eu vou, acho que isso é tudo agora, vamos ver se estou perdendo algo, esquecendo de algo, então, apresentei todos os professores, então, Rob, claro, vou devolver a palavra para você. Muito obrigado, Rinpoche, muito obrigado por nos entender, o propósito do Lossar, e o propósito de estarmos juntos, vou dizer algumas palavras no final, sobre as 16 línguas que estaremos oferecendo, com essas práticas que começam em março, agora, nosso próximo passo agora, temos alguns slides para apresentar a lista completa dos lamas hoje, então, nos 25 anos, juntamos esses lamas aqui, alguns estão conosco agora aqui, com sua permissão, eu queria pedir a cada um dos lamas residentes para se apresentar um pouquinho, e oferecer as suas saudações pelo Lossar para a Sanga, e alguns farão isso em inglês, alguns em espanhol, em tibetano, primeiro eu acho que Geshe Yanton, do Serenity Ridge, por favor. Esse é o primeiro Geshe Yanton, do Serenity Ridge. Olá, Tashi Dele, Feliz Ano Novo a todos os membros da Sanga, a todos vocês, estou muito feliz de estar aqui com o Tenzin Rinpoche, e os lamas residentes, a Tserin La, aqui em Nepal, no Katmandu, em Geshe Yanton, em Kelsa Lama, isso é muito maravilhoso, compartilhar algumas palavras, desejar, algo bom sobre o Lossar, eu sou encarregado do Centro de Retiro Serenity Ridge, em Virgínia, nos Estados Unidos, desejo a todos os membros da Sanga, ao redor do mundo, que nesse novo ano, que nesse novo ano, do Pássaro de Fogo, vocês todos tenham boa saúde, e aprofundem sua prática, como o Rinpoche mencionou, todo dia é uma coisa nova, Então, nesse ano novo, todos nós temos boas oportunidades, em entrar em meditação profunda, muita paz, nesse mundo, muito amor para todos os membros da Sanga, no mundo, muitas saudações, Tashi Dele, Então, esse é todo o meu desejo, oportunidade de compartilhar algumas palavras, em favor do Ligminxia, Serenity Ridge, Olá, Olá, a todos ao redor do mundo, do mundo nas sangas do Ligminha, especialmente Tenzin Hipoche e a todos os Lamas residentes, especialmente Tashi Dele, pelo Ano Novo Tibetano, do Pássaro de Fogo. Eu sou o Lama residente, chamo a Ling na Polônia, no Ligminha, Polônia. Eu gostaria de dizer Tashi Dele a todos vocês e Feliz Ano Novo. É isso. Olá a todos, a todos os membros do Ligminha International, os Lamas da Sanga, especialmente Rinpoche, Xerenla, Geshe Gyamtsu, Geshe Yantong. Estamos em Katmandu, no Nepal, todos juntos. Primeiro, eu quero dizer Feliz Lossar, do Ano de Galo de Fogo. Boas notícias. Esse é o ano que Lama Tenzin e Xeren Lama vieram nos visitar juntos o nosso mestre. E ele está com boa saúde. Essa é uma boa notícia a todos os membros da Sanga, para mim. Fico feliz que ele esteja com saúde. Isso é uma notícia feliz para todos nós. Eu sou o Lama residente no México. E, infelizmente, o Lama Yundrum, que também está lá, não pôde se juntar a nós nessa conversação. Então, porque parece que não está funcionando lá as coisas. Então, eu deixei uma mensagem para ele, parece que não recebeu. Então, Tenzin Rinpoche, Xeren Lama e todos os membros da Sanga, os professores. Agradeço a todos por essa oportunidade de falar aqui, nesse momento. O meu desejo, esse ano, 2017, boa sorte, seja um ano abençoado. Tenham as minhas orações, meus desejos. Obrigado a todos os membros da Sanga, especialmente ao Rinpoche, Yatsarim Lama. Todos os Lamas, muito obrigado. Muito, muito grato. O que você está aqui comigo, quer dizer umas saudações a todos. Olá, Tashi Dele, feliz ano novo, feliz Losa a todos ao redor do mundo. A Sanga Lingminsha, Lingminsha Internacional. Eu quero dizer quatro frases em tibetano que fazemos no primeiro dia do ano novo tibetano. Não tem a tradução aqui, mas são palavras auspiciosas. Muito obrigado, obrigado. Então, acho que o Lama Yundrum está aqui. Estamos trabalhando nisso. Temos Geshe Temma, que é o nosso Lama residente em Houston. Ele vai dizer algumas palavras agora aqui também. Olá, sou Geshe Demma Giautzen, o Lama residente em Lingminsha, Texas, em Houston. Estamos com nossa Sanga aqui, nossos alunos. Queremos desejar a todos vocês um caloroso Tashi Dele. Nós estamos comemorando o ano novo do Pássaro de Fogo. Todos os anos, Lingminsha Sanga, ao redor do mundo, tem progredido. Isso não seria possível sem o trabalho duro e a dedicação de Tenzin Wangyal Rinpoche e todos os membros. Queremos reconhecer Tenzin Wangyal Rinpoche por seus ensinamentos, seu trabalho no Ocidente, pelos últimos 25 anos. Ele fundou 25 centros para espalhar os ensinamentos do bom. Ele publicou muitos livros e continuou ensinando. Faz agora os webcasts, os ensinamentos ao vivo, transmitidos ao vivo, ao redor do mundo. Isso beneficia muitas pessoas. Espero que esse ano novo traga a todos uma percepção baseada em uma visão pura, boa saúde e que encontrem toda a fonte da felicidade. Feliz, Lossar, Feliz 2017, Tashi Dele a todos. A Lama Yundron conseguiu estar conosco, ele é do México. Então, o Lama Yundron conseguiu e vai estar aqui. Vamos fazer a tradução em espanhol. Olá, Tashi Dele, Lama Tenzin Wangyal Rinpoche. Sering Lama, Tashi Dele. Eu sou o Lama residente do México, Lama Yundron. Lama Tenzin Wangyal Rinpoche é um grande professor do bom no Ligminha. é o Lama residente do Ligminha, é o Lama residente do Ligminha, é a Sangha Internacional do Ligminha. Sou muito feliz de estar aqui falando com vocês, que todos estamos contentes, estamos todos conectando pela internet e me sinto muito feliz. Nesse ano novo do Garuda de Fogo, eu desejo a todos que o ano inteiro seja muito feliz e que tenha boa sorte. Hoje é a celebração de Namie Shera Gyautzen. E também no aniversário de Buda Tompa Shera Gyautzen. Estão muito importantes para a tradição de Buda Tompa Shera Gyautzen. Estas são dias importantes para a boa tradição. Nós devemos orar juntos por eles. Minhas saudações também a todos e boa sorte. Obrigado, Lama Yundron. Obrigado, Lama Yundron. A conexão está boa, ele está na Índia e nos vai dar suas saudações e nos vai contar um pouco sobre o programa do Instituto Lixo, que vai começar agora em setembro e essas oportunidades que ocorrem lá. ... ... ... Tashi Dele, eu quero começar com uma prece tibetânea. Meus respeitos ao Rinpoche Lá e a todos os Lomas residentes dos diferentes países. Eu sou do... agora estou no Manly, na verdade, e sou responsável pelo Instituto Lixo em Deradum. Eu quero saudar o Lixo no Instituto, dar um feliz ano novo, feliz 2017. É uma boa oportunidade estar com todos vocês e conectar com todos, encontrar a todos os membros da Sanga. Eu desejo a vocês, nesse ano que chega, que seja muito feliz e próspero, e alegre, agradável e bom para todos. E como damos essa importância ao ano novo? Todo mundo quer curtir, desfrutar da prática para o ano novo. Da mesma forma, eu quero dizer que todos os dias, cada momento, cada dia das nossas vidas, é o símbolo de Renascimento e do Ano Novo. Então, temos que dar importância a cada dia na vida cotidiana e utilizar eles de uma maneira boa, então, tornar nossa vida significativa. Muito obrigado, Rinpoche Lá, e a todos os membros da Sanga. Desejo tudo de bom a vocês. Muito obrigado, aqui do Instituto Lixo. Rinpoche, você pode falar algo sobre os programas do Instituto Lixo? Então, agora eu vou apresentar alguns programas para o Instituto Lixo. O Instituto Lixo foi fundado por Tenzi Wang Yau Rinpoche, e hoje faz 10 anos que ele fundou, em 2006. Então, temos muitos programas aqui. Espero que muitas pessoas possam participar. Temos agora o programa de três anos, começamos o programa de residentes de três anos, que tem os nove caminhos do bom. Agora estamos no segundo trimestre, com o Magyu, que é o Tantra Mãe. No ano que vem, continuamos com o Dzogchen e o Shangchung Nyanjud, por três anos fazemos isso. Espero que todos venham para esse programa de três anos. Estamos continuando esse programa, e espero que venham muitos alunos que queiram vir. Eu tenho recebido muitos e-mails, então, em breve, mais pessoas virão. As pessoas querem vir para o próximo trimestre, ou para o próximo ano. Então, quero compartilhar com vocês, e quero dizer que, se alguém quiser vir para cá, para o Instituto Lixo, para fazer um estudo profundo, são bem-vindos. Temos também cursos curtos. Foi criado por Tenzin Wangyao Rinpoche, para todos vocês ao redor do mundo, para todas as sangas. E está conectado com o bom. Então, é profundo sobre o bom. Essa é uma das oportunidades de estar aqui. Eu quero convidar a todos e dar as boas-vindas a todos, e agradecer a Rinpoche, aos membros da Sanga. Muito obrigado. Muito obrigado, Geshe Tugten. Eu sei que muitos não sabem o que é o Instituto Lixo, mas eu diria que vocês deveriam aproveitar essa oportunidade. Geshe Tugten é muito legal. Eles têm um site e também uma página no Facebook, que fala sobre todos os programas. Agora vai começar um novo semestre, muito em breve. Então, nesse ponto, agora, então, vamos voltar ao Tenzin Wangyao Rinpoche. Temos duas atividades, que vão acontecer em 15 minutos, prática guiada. Então, também vamos fazer oferendas deidades, primeiro em inglês, depois em tibetano. Rinpoche, você pode falar alguma coisa sobre por que escolheu essas práticas e aí nos conduzir nessa prática. Sim. Olá a todos de novo. Antes de falar, mencionar coisas sobre a prática guiada e a prece, eu quero dizer algumas palavras ao nosso presidente do Ligminch Internacional, o Rob, que estava apresentando a todos aqui. e eu quero dizer ao Rob, muito obrigado por liderar o Ligmincha de uma maneira tão bela, trabalhar junto com todo o grupo do Ligmincha Internacional, toda a diretoria, a pessoas do mundo todo. Então, Ligmincha Internacional significa internacional mesmo, não é só um país, que as pessoas estão trabalhando coletivamente, tomando todas as decisões importantes. Eu sei como é difícil esse trabalho, eu sei como o Rob tem trabalhado duro, e eu tenho sido capaz de fazer transmissões no YouTube, e me divertir com as coisas no Facebook ao vivo, graças ao Rob. Sem ele, eu não conseguia fazer tudo isso antes. Então, eu te agradeço muito, Rob. Então, o que diz respeito a essa prece, essa é a prece que muitos de vocês sabem, nós fazemos quando estendemos as bandeiras de oração, para invocar todas as deidades, para aumentar o nosso cavalo de vento, a nossa capacidade de prosperidade, aí fazemos essa prece para o bem-estar de todos os membros da Sanga, a todos os seres sencientes, e para a proteção do Dharma, que o ensinamento, qualquer que seja ele, beneficia a vida das pessoas. Então, isso é uma prece para as pessoas, é uma prece basicamente para todos vocês, todos nós. Então, com isso em mente, vou guiar essa curta meditação. Então, todos podem se sentar confortavelmente. Vamos cantar o Guru Yoga uma vez, aqueles que sabem, cantem junto. Quem não sabe, apenas ouça e sinta a bênção de todos os mestres da linhagem. Amém. 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 Apenas fique sentado confortavelmente. Leve toda a sua atenção ao corpo. Libere toda a respiração que esteja presa. Uma profunda respiração. Esteja completamente consciente da quietude no seu corpo. Esteja consciente do silêncio na sua fala. Esteja consciente do espaço da sua mente. Permita-se descansar plenamente e conectar-se. Seja consciente do silêncio na sua mente. Sinta a conexão com toda a sangra cibernética. A conexão que está além do tempo, além do espaço. Estamos todos conectados. O poder da conexão só será experimentado quando você tiver consciência dessa conexão. As bênçãos da conexão só serão experimentadas quando você estiver consciente dessa conexão. Você sentirá apoio a partir dessa conexão. Quando você estiver consciente dessa conexão. Estamos conectados. Quando você estiver consciente dessa incrível conexão que todos temos. abandone toda a história. Leve a sua atenção plena ao seu ser e a essa conexão. Sinta um apoio pleno. Estamos todos dando apoio uns aos outros neste exato instante. Se você sente desafios para estar consciente da conexão ou não está sentindo a conexão. ou pelo menos esteja consciente disso. Esse é o começo da sua conexão. Se você não estiver consciente, a sua conexão não começou ainda. E por um instante reflita no ano que passou, no ano que ficou para trás. todas as atividades do seu corpo. Todas as atividades da sua fala. Todas as atividades da sua mente. Especialmente atividades que desconectaram você e causaram desconexão em outros. ou falas, mensagens, textos que causaram desconexão consigo mesmo com os outros. ou aflições mentais, emocionais que causaram desconexão em você e nos outros. Reconheça. 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 Todas as atividades do corpo de dor, da fala de dor, da mente de dor. Reconheça isso. Não critiquem. Não julgue. Simplesmente reconheça. Realize. Perceba. Perceba. Não julgue. Não julgue. Não julgue. ? Quanta energia que você drenou, que você desperdiçou! Agora, por um instantes, deixe todas essas atividades, a energia dessas atividades, atividades, deixe essas atividades descansarem nessa quietude, sinta-as e abandone elas completamente, deixe elas irem, descanse na quietude e esteja plenamente consciente dessa quietude. Deixe todas essas falas de dor se dissolverem, essas energias, deixe elas se dissolverem no silêncio deste momento, como uma expiração profunda, permita-se descansar plenamente nesse belo e profundo silêncio. Deixe todas as atividades da mente, a mente de dor, as imaginações de dor, projeções, reconheça, pensamentos infindáveis, imaginações sem fim, deixe tudo isso se dissolver nesse belo, espaçoso lugar da sua mente. Sinta que isso está acontecendo, esteja consciente de que está acontecendo, confie que esteja acontecendo, estamos todos dando apoio uns aos outros para que isso aconteça, está acontecendo. Descanse nessa sensação de que o corpo, a falha e a mente de dor se dissolveram na quietude, silêncio e no espaço. Descansem individual e coletivamente. Sinta o novo corpo, sinta a nova energia. Sinta a nova voz, sinta a nova voz, encontre a sua nova voz, a partir desse silêncio. sinta a nova voz, sinta a nova voz, sinta a nova voz, sinta a nova voz. Encontre a sua nova mente, uma mente fresca, limpa, à partir desse espaço da mente. Incorpore esse novo corpo, fala e mente Sinta como se fosse um novo nascimento Um novo ser, uma nova pessoa Com todas as qualidades novas Uma visão clara Um novo recomeço Uma inspiração, alegria Não apenas sinta isso Mas veja lugares onde seu corpo pode manifestar atividades belas Atividades que você nunca pensou que fosse fazer Ou se tornar Uma bela pessoa Um artista incrível Criatividade, dar luz à criatividade Não há limites Sobre o que você pode fazer Prove isso Sinta, permita isso Sinta a nova fala Sinta a nova voz Encontre a sua verdadeira voz Comunique-se a partir dessa nova voz Toque a vida das pessoas Cure todas as feridas Encontre novas conexões por meio da sua fala O que quer que surja desse silêncio É belo Comunica Conecta Cura Permita essas atividades A partir Desse silêncio Permita que a sua mente se manifeste A sua mente bela Sua criatividade sem limites Sem fronteiras Permita que todas essas infinitas imaginações Imagine coisas Uma bela imaginação criativa Uma imaginação compassiva Pode surgir deste espaço Testemunhe isso Dê a luz Dê a luz A isso Manifeste Manifeste Essas imaginações A partir da compaixão Do amor Permita isso se manifestar Não se torne Os seus próprios obstáculos Confie nisso Confie nisso Confie nisso Confie nisso Confie nisso Esteja consciente E o apoio sempre estará ali Dos outros Da linhagem Dos professores Da sanga Dos amigos Da família O apoio está ali Se você estiver aberto A ver A receber Esse suporte Esse apoio Se você não sente isso Peça por isso Porque ele está ali Então com esse sentimento profundo De ser uma nova pessoa Vamos fazer a dedicação Desta prática Desta prática Amém. 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 Também a todos, a cada país, as sangas do Ligmincha nos diferentes países, todos os membros de diretoria, todos os apoiadores, os instrutores, tradutores, todos os apoiadores. Há tantas pessoas lá fora que não vemos, mas estão ajudando, a sua ajuda é totalmente necessária, e todas essas coisas são possíveis por conta dessa ajuda. Quero agradecer a cada um, cada membro da sanga, em especial, que estão assumindo muita responsabilidade em diferentes localidades, eu quero agradecer a cada um. Muito obrigado. Muito obrigado, Rinpoche. Você poderia nos guiar na prática da prece para as deidades agora? Amém. 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 E vamos fazer a prece em inglês. Agora, a Pauli Turner colocou isso na tela agora, se vocês não tiverem. Que a compaixão de Tom Pachérabes seja grande. Que as preces das deidades sejam poderosas. Que os ensinamentos bons se espalhem. Que todos os seres sencientes tenham felicidade e bem-estar. Que todas as atividades da não-virtude e da mal-fazer declinem. Que a negatividade da fala do Shrin seja diminuída. Tendo cortado a corrente de sofrimento e miséria, que todos os seres sencientes do Sansá alcancem excelente e boa prosperidade. Isso nos leva ao final do nosso webcast. Quero agradecer a todos por estarem aqui e participarem nisso. Então, agradeço a todos os nossos centros. Sei que muitos de nós estão em grupos. Como no Serenity Ridge, que estamos 25 pessoas aqui. Sei que tem grupos na Polônia, umas 100 pessoas. Na Alemanha, no México. Muitas das localidades estão juntos. Então, muitos de vocês que estão agora com a sua família, estão sozinhos. Então, o Rinpoche no começo mencionou que você tem um evento especial de 10 dias de prática no TWR Live. Você poderia dizer um pouco mais sobre isso, Rinpoche, por favor? Para as pessoas que estão aqui, para saber o que esperarem. Olá a todos de novo. Então, como eu mencionei antes, esse live do TWR, antes de entrar em detalhes, eu vou agradecer a todos, essa equipe internacional que está trabalhando muito duro nos Facebook Labs TWR. Todos os dias elas têm trabalhado criando programas, entrevistas, centenas de horas. Eu quero agradecer a essa equipe. Então, essa equipe está, na verdade, trabalhando para colaborar com todas ao redor do mundo, como vocês já sabem. Creio que sejam 15 ou 16, 16, provavelmente, idiomas. Então, estou tão feliz e bastante orgulhoso de ter tantos idiomas sendo traduzidos. Isso é uma verdadeira alegria incrível. Então, não só temos todas essas traduções, mas depois disso, muitos de vocês sabem que essas traduções são colocadas logo em seguida no YouTube, assim as pessoas podem assisti-las. Então, ao final deste ciclo de lives no Facebook, vamos começar um de 10 dias de práticas concentradas para trabalhar com a dor, especialmente em dores físicas e emocionais por 10 dias. Então, será... Eu não lembro todas as datas, mas se vocês olharam isso no Ligminxalearning.com ou na minha página do Facebook ou quando você entra na página do Ligminxalearning.com, você vai ver todos os detalhes ali, os títulos das entrevistas. Nós estamos muito animados porque esses 10 dias, cada país, cada linguagem, na verdade, vai guiar uma pessoa de cada dessas línguas, por exemplo, o espanhol, vai estar guiando a mesma prática que eu vou guiar no primeiro dia, vai ajudar a guiar essa prática e a responder algumas perguntas e dar apoio à sua prática em espanhol, para todos os falantes espanhol, todos os praticantes espanhóis, a mesma coisa na Alemanha, na Turquia, em japonês. Então, cada uma dessas linguagens vai ter uma pessoa especificamente apoiando que nunca tivemos antes. Isso significa que a forma como estamos trabalhando é que estamos podendo dar mais atenção às pessoas que comparecem. então, isso não vai se parecer como a prática internacional, vai ser local, então vai ser mais fácil dar apoio a cada pessoa. Estou muito animado, não sei todos os detalhes, então não vou falar muito, mas para não dar informação errada, eu recomendo que vocês vão à página correta, ligminshalerning.com ou mesmo a sua página do Ligminha do seu país, e vamos estar atualizando as informações lá, muito obrigado a todos, obrigado Rob, obrigado Ricochet. Então, para esclarecer, vai começar em março, dia 24, e vai ser dirigida diretamente pelo Rinpoche, e vai ter as traduções simultâneas pelos nossos tradutores ao redor do mundo, e nos oito dias seguintes vamos oferecer as práticas pelos instrutores designados pelo Rinpoche nas 16 diferentes linguagens, e no décimo dia haverá um TWR Live no Facebook, então você verá novamente o Rinpoche para fazer perguntas, comentários, então isso está sendo muito animador, é a primeira vez que estamos tentando algo assim, dessa natureza extensiva, espero que seja a primeira de muitas oportunidades, então, que estejamos depois falando em 24, 25 diferentes linguagens, então continue ligado nas nossas páginas, página do Ligue Misha Internacional, do Ligue Misha do seu país, as páginas do Facebook, então estaremos oferecendo muitas mais práticas esse ano, e fique ligado nas celebrações que teremos nos diferentes centros ao redor do mundo, online e presencial, nesse ano, então continue ligado, isso conclui o nosso webcast hoje, então eu quero agradecer especialmente Pauli Turner, que ajudou muito aqui com esses slides, e agradecer a todos vocês, muito obrigado, obrigado a todos, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto